O primo do Monese é insano. Olha o spray transfer do primo do Simple. Tá surgindo um novo Monese? Mas afinal, quem é esse garoto? Ele joga muito. Mas quem ele é? Uns falam que é primo do Simple, outros falam que é primo do Monese. Pra que cada um fale o que quiser, eu vou falar que ele é primo do Monese e namorado do Simple. É isso. Brincadeiras à parte, ele tem nome. Nome e Nick. O nome é muito confuso, eu não sei pronunciar. O Nick a um querer. O vídeo de hoje é sobre esse garoto que tá rendendo muito. Os caras arregaçam de joga e em breve o mundo inteiro irá conhecê-lo. Vem comigo que eu vou contar quem é esse cara, de quem ele é primo afinal, onde joga, o que come, o que faz. Vou contar tudo pra vocês. Você gosta da faca Bayonetta M9? Então esse mês, utilize o cupom M9 no csgo.net, pois o sorteio não será de uma, duas, três, quatro, cinco, não. Sorteio de várias facas M9. Cachorro, mas e o sorteio do mês passado? O sorteio do mês passado das facas Marble Fates e da AWP Desert Hydra será feito no dia 5. Então até lá, quem utilizar o cupom M9 pode também participar do sorteio do mês passado. E já garante também a participação para o sorteio desse mês. csgo.net, melhor site para abrir caixas. Link do site e do formulário para participar do sorteio na descrição. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Gente, rapaziada, só para deixar bem claro que o A1 Querer, ele não é primo do Monese, não é nada do Simple também. E as pessoas começaram a falar isso por dois motivos. Primeiro que ele é russo, segundo que ele joga na Navi. E quando ele foi contratado pela Navi, no caso a Navi Junior, que é o time B da Navi, ele foi contratado junto com o Monese, que depois de um bom tempo foi vendido para a G2, né, por muita grana. E o Monese hoje joga um dos melhores times do mundo, né, a G2, dentro do Nico, Alexib, Jax e o Hunter. E o A1 Querer acabou de deixar a Navi Junior. O motivo não sabemos, mas ele se tornou um agente livre. É bem provável que ele apareça em algum time grande aí do cenário, porque o garoto joga muito. Sobre o A1 Querer, ele não é tão novo quanto o Monese. Ele nasceu em 21 de agosto do ano 2000, ou seja, ele tem 21 anos, completará 22, né, agora no mês de agosto. Já o Monese é de 2005, né, o Monese tem 17 anos apenas. Mesmo assim, ele ainda é novo, não é tão novo quanto o Monese, mas continua sendo muito, muito novo. É um agente livre e é um cara de muita skill. E lá na Europa ele já é muito conhecido e é um ótimo negócio para os times. Afinal, quando você vê quanto que o Hopes, por exemplo, foi vendido, por quanto o Monese foi vendido, quando você olha esse cenário do CSGO Mundial, onde jogadores novos e promissores estão sendo vendidos por milhões e milhões de dólares, Pegar um A1 Querer livre no mercado, assim, é uma oportunidade. Recentemente o Bumbla, né, também saiu da Navi e especula que a Navi vai procurar algum jogador russo ali do time da Cloud9. Então o A1 Querer cabe bem aí na Cloud9. Vamos ver os próximos episódios, mas vamos falar um pouco sobre o A1 Querer. O A1 Querer no CSGO usa 2.4 de sensibilidade e 500 de DPI. Sua mira chama atenção, ela é interessante. Eu sei que alguns de vocês irão pedir, então eu vou deixar aí na descrição toda a configuração da mira do A1 Querer. E o engraçado aqui é que ele joga na resolução 1.024 por 768 com Black Bars. Um cara novo, normalmente essa parada de Black Bars é para a rapaziada mais old, para a rapaziada mais antiga. Mas o A1 Querer utiliza. E agora iremos assistir juntos aqui a um compilado de jogadas do A1 Querer. É importante lembrar, rapaziada, eu brinco com os meus amigos, né? Eu digo que eu que revelei o Monese para o Brasil. Porque em 2020, quando ninguém nem sabia quem era Monese, eu fiz um vídeo sobre o garoto, né? Porque ele tinha 14 anos e o vídeo viralizou. Ele me seguia no Twitter, exatamente por conta desse vídeo. Não sei se ainda segue. Ah, segue. Pensei que talvez ele poderia ter me dado um follow porque eu zoei quando ele foi eliminado do Major por conta daquela smoke bugada, enfim. Enfim, quando eu fiz o vídeo do Monese na época, muitas críticas vieram. Falando que ele era só mais um de vários que existiam. Ah, assim, uns comentários bestas. Uns comentários sem noção. E, guys, se inscreva no canal. Estamos com 716 mil inscritos fazendo o cálculo. Faltam 284 mil inscritos para realizar o meu sonho dos 1 milhão de inscritos. Então se inscreva no canal. O 286 é muita coisa. É coisa pra caramba. Mas dá pra chegar. Mais de 70% do sonho está completo. Então, ó, se inscreva aí. Me ajuda muito. Então, vamos lá. Vídeo do A1 Querer. Enquanto esse cara estiver brilhando, um Major, jogando em um grande time, vamos lembrar desse vídeo. Olha ele aí, ó. Pô. Só pra deixar bem claro que... Ele não é um AWPer de ofício, né? Não é a sua função principal. Ele é Heffler. Quando ele jogava com o Monese, por exemplo, o Monese, sim, era o AWPer, né? Ele é Heffler. É, essa bala não existe. No Scope. Vamos ver a Diggle dele. Esse tipo de dira que ele usa... Que diabo é esse? É a melhor pra quem joga de Diggle. Pode notar o que eu tô falando. A movimentação do garoto. E tudo isso daqui. Ele não usa Scope, mano. Esse cara é cheater. Não é possível. Ele não usa Scope pra nada. E a AWP dele é rápida. Aí a noção de jogo... Com a AWP do Cinto, óbvio. Ele pisa ele. Realmente? Sim, morto. Meu Deus. Baradinho. Baradinho conhecido até. Ó. E ele não usa Scope, mano. Que engraçado, cara. Que forte. Tem um novo novo e pisar novo. E aí não usa Scope. A AWP do Cinto. E a AWP do Cinto. Sim. Caindo, mano. Short. Short, AWP do Cinto. Não é bom. Não é muito bom, mano. É muito bom, mano. Pô, muito bom. Ele é muito bom. Jogando contra o Alu, tá? Só pra deixar bem claro que essas plays... Essas jogadas aqui ele não fez contra Pratas, por exemplo. Ele não fez jogando, sei lá, no MM. Mano, jogando contra Pro Players, tá ligado? FPLs e então... Bicho é bom mesmo, mano. Ó, matando ali o Alu. Pegou o Smuya. Só nome conhecido, né? Só lenda do CS. A AWP do Cinto. Eu tenho dois flashes. A AWP dele é forte, hein? Que isso, gente? E ele acerta tudo que é no Scope, mano. Ele tem algum segredo pra no Scope. Não é possível. Ele não usa o Scope pra nada, velho. Aqui nesse caso tem que usar também, né? Pelo amor de Deus. Essa distância toda. Ó, o Scout também. É diferenciado, mano. Tem estrela, cara. Ó, vamos analisar aqui uma informaçãozinha. Ó, o Tab. Ó, o Tab. 35 barra 19. Ele joga de M4A4, mano. Ai, cagou demais. Meu pai amado. Será que ele só tava de M4A4 nesse clipe? Ou ele usa M4A1S também? Vamos ver a USP dele. USP é satisfatória, mano. Kill de USP é sempre muito satisfatória. Easy, galera. F***ing easy. Mano, cadê o Scope desse cara, velho? Não é possível. Vai ser no Scope, quer ver? Tenho certeza. Ele não usa Scope pra nada, mano. Olha isso. Ele não usa Scope pra absolutamente nada, velho. Não dá pra entender, cara. Não dá pra entender, cara. Que é outra? Contra o jogador da Forza. Mais uma, que é outra? Mais uma, que é outra? Bro, a mesma posição. É a mesma jogadora. Uma stairs. Uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Espera. Você pode pôr dentro de uma janela. Tinha. Nossa, coitado do Broke, mano. O cara tava caindo e virando. Ok, vamos... Espera, deixa eu knife ele. Opa, mano. Tão f***ing fácil. Zippings. O que pode acontecer? Talvez você vai acontecer. Sim, vamos... Não, 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 não. Espera, eu não vi uma de M4A4, eu não vi uma de M4A4 ainda, mano. É tão fácil. Usa o Piscin silenciador agora. Não é possível, mano. Aqui é na pura resenha. Vai fazer Waze. Matou 3. 4. Ah, legal. É, o outro tava morto com 4. Mais uma Juspe. O que é isso? O que o cara tava vindo de costas? Acho que eles estavam esperando uma flecha ali, não sei. O que é isso? Muito bom, mano. E a mira dele é durinha, tá ligado? Ele é um jogador consistente, mano. A mira dele é durinha, durinha, durinha. Ele sempre pegando, mano, cada pixelzinho. É difícil aqui, hein. Ó, mira sempre durinha, cara. Durinha, durinha, durinha. E a Sense dele não é baixa, mano. 500 de DPI e 2.2 de Sense não é muito baixa, não. Já vi mais baixa. Eu, por exemplo, uso 2 de Sense e 400 de DPI. Nossa. 10, 10, 10. Olha o spray control, mano. O cara joga, velho. Pra que que vai abrir a porta ali o outro? Matou um na Smoke. Ele tem estrela, parece que tudo que ele faz dá certo. Dá pra ver isso na... As vezes que ele tem que tomar o Scope. Um no Xuxa. Um no Xuxa, um no Xuxa, vem no Xuxa. Vem no Xuxa. Vem no Xuxa. Ok, vou... Tá um nó de fácil. Vamos lá. 3x1 já virou, mano. Já virou um Xuxa rapidinho. E ele não abriu na Flash, cara. Ele usou a Flash só pra reposicionar. Se bem que ele tá fazendo barulho pra caramba. Acho que o cara escutou. Oh, a mira durinha. Parece que tá enlocando, mano. Mas não é, velho. Ele já posiciona ali antes de... Mano. Que bizarro, cara. Não parece que tava enlocando? Nossa, e ele comeu a mente do mano ainda, velho. Comeu a mente do cara. Não repica, não há um querer, paisão. Não pode repicar não há um querer, mano. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Mais uma jogada de AWP. Queimou um. Outram. Queimou. Queimou. Queimou, queimou, queimou. Parece que ele falou que tô morto. Tava falando português, paisão. Jogou muito. Um QNS, hein. Um QNS. Um QNS. Um QNS. Ele tem 21 anos. O QNS fez sucesso. Esteve no auge, assim, do CS Mundial há 6 anos atrás. Ou seja, quando ele era adolescente, quando ele tinha lá seus 15 anos, ele acompanhou o QNS. E deve ser muito zica pra um cara, né, que acompanhou muito provavelmente o QNS em sua adolescência, assim, no auge. Hoje jogar com o cara, né, um FPL que seja, mas tá jogando. Deve ser muito louco, mano. Deve ser muito louco. O que é esse? 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 Ele mata na Smoke, hein! Pelo amor de Deus! Beleza! Poxa! Ativando. Abraço, não vou! Abraço. Abraço, abraço bumbum. Abraço, abraço. Abraço. Bumbum. Eu peço uma. Ou é que foi, tcheco? Po, Po, Po. E tem sorte, mano, ele ficou naquela região por um ano. Aí ele sai um pouquinho, quando ele volta o cara tá de lado pra ele. Ele é bom, mano, ele é diferenciado, mano. Ó, mais jogada de M4x4, mano. Ô, não vi uma até agora de M4x1, cara. Não vi uma, mano. Meu pai amado. Tenho estado sem dar reposto. Só nego bom, mano. Botão escuro. Segura a caixa. Cheguei o meio. Ele vai pra cima, mano. É isso. Quanto que ele tava aqui? 29 barra 12. Jogando com o Fallen, ó. Jogando com o Fallenzão. Um outro lado. Um outro lado. Um outro lado. Uh! Uh! Cheeeeee! Um outro lado. Um outro lado. Um outro. Estou mantendo, estou mantendo, estou mantendo. É o meu oce, é o meu oce. Não, não é o meu oce. Não, é o meu oce. Vai segurar? Nossa, ele conseguiu fugir da Flash ainda, mano. Um mais tempo no HP Barou, matou Um, dois Mano, nice Kenny Ah, uma kill foi do Kenny S Eu nem tinha visto ele, pensei que tinha sido dele E o cego, filha da puta Nice Kenny Nice Kenny Nice Kenny You saved my ass, bro Mano, stay strong Pegando o CP, puxando no meio Mano, ele matou três, eu nem vi, eu vi dois Eu nem vi três, cara Pô, mas aí o cara tem que checar o escuro, mano Puxando o fofo desse cara Olha isso Ele vai ganhar esse round, será? 3x1 Tava 4x1 2x1 1x1, acabou Puxando Nosso cara defuso Pô, aí é pecado, mano Cara defusar, mano É, aí é pecado Mas pra tentar uma vaga já Ó, mais uma jogada de M4x4, mano Mano, a real Não é M4x1 que tá no meta É o A1 querer que tá no meta Porque todo mundo sabe que em algum momento a Valve vai nerfar o M4x1 E do dia pra noite todo mundo que, mano, começou a virar Deus por conta da M4x1 Já vai tá perdido Porque não vai mais saber jogar com a M4x4 E a M4x1 já não vai tá mais tão boa O A1 querer, já prevendo isso Manteve ali a M4x4 Porque quando a M4x4 voltar pro meta, meu amigo Se ele tá matando 30, hoje ele vai começar a matar 50 por partida Só ele vai tá sabendo jogar com essa arma Uh, que dó, mano Merecia essa que eu lhe digo, cara Merecia essa que eu lhe digo, mano Merecia essa que eu lhe digo, cara E é isso, guys Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Mano, vamos aguardar aí, né Vamos acompanhar pra ver onde vai parar o A1 querer Vamos ver se ele vai ser, né Um Neymar que vai vingar Ou um Robinho que vai, né, sumir Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal Só lembrando que aqui no canal Faixão1337, todos os dias dois vídeos novos Se você curtiu um conteúdo de qualidade Esse canal aqui é perfeito pra você Então tamo junto, valeu Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo no canal Faixão1337 Falou! Tchau, tchau!